Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre a leivosia e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de a leivosia Substantivo feminino Ação que se define pelas falsas demonstrações de amizade ou de ajuda, perfidia, traição e deslealdade Acusação sem fundamento, calúnia ou injúria Qualidade da pessoa que engana e trai, sua leivosia não tem fim Sinônimos de a leivosia A leivosia é sinônimo de perfidia, fingimento, deslealdade, falsidade, farsa, hipocrisia, impostura, traição, injúria, calúnia Antônimos de a leivosia A leivosia é o contrário de bondade, honestidade, fidelidade Definição de a leivosia Classe gramatical, substantivo feminino plural, a leivosias E não deixe de se inscrever no canal Para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando E que tenho certeza que irá te ajudar também E que tem E que tem E que tem Obrigado.